Alô amigos de Cedral e toda a região, gente hoje eu estou aqui no Real Atacado Serve Festa pra falar pra vocês que aqui tem o Sucos Camais, é isso mesmo, laranja, uva, limão e goiaba Sucos Camais e Real Atacado Serve Festa, anota o endereço aí ó, Avenida Brasil, número 507 é isso mesmo, Real Atacado Serve Festa, aqui tem o Sucos Camais